Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei alguns produtinhos de cabelo que vocês precisam ter na casa de vocês, vocês precisam testar. Bom, vou começar por esse produtinho aqui, que é essa carga de queratina. Inclusive eu postei um vídeo recente aqui no canal, fazendo a reconstrução com ela. E gente, vocês precisam ter essa carga de queratina na casa de vocês, pra vocês fazerem reconstrução. É simplesmente maravilhosa. Ela vem assim, bisnaguinha, e aí é um cremezinho, né? Muito cheiroso. E aí você aplica no cabelo e faz a reconstrução. E ela custa uma média de 12 reais, mais ou menos, a 15 reais. Mais ou menos, não é tão cara. E aqui fala que é uma carga de queratina pra cabelos fragilizados, contém geleia real, queratina e creatina. Hidrata, deixa o cabelo macio e com muito brilho. É muito maravilhosa, vocês precisam testar. Bom, o próximo produtinho que eu separei pra vocês é esse aqui, que inclusive já acabou. São sachezinhos, meu liso, reconstrução completa, da Salon Line. E gente, isso aqui é milagroso. Sabe quando seu cabelo tá precisando de um milagre? Pronto, é isso aqui, ó. Você vai usar isso aqui e vai acontecer um milagre no seu cabelo. Eu vou trazer resenha pra vocês e eu vou mostrar pra vocês o cabelo, como fica maravilhoso, tá? E custa uma média, se eu não me engano, de uns 9 reais eu acho essa caixinha. É que eu não tenho o preço aqui. Mas é bem baratinho e vem 3 sachezinhos e é de ação rápida. Você deixa 3 minutos no cabelo e pronto, seu cabelo fica maravilhoso. Aqui na caixinha fala assim, ó. Reparação do dano extremo, força e resistência e cutículas seladas. Então quando seu cabelo tiver assim, com aquelas cutículas abertas, tiver bem poroso, você usa ela. Gente, um milagre acontece. O cabelo fica maravilhoso. Vocês precisam testar. O próximo produto de cabelo que eu sou simplesmente apaixonada é essa linha aqui, Liso de Cinema. Gente, eu tenho shampoo, condicionador, tenho a máscara e essa máscara aqui, ó, eu já tô na segunda embalagem. Eu achei que tinha de 1kg. Eu até falei no vídeo, resenha dessa máscara, que tinha de 1kg. É que eu vi outra máscara e achei que fosse essa. Mas infelizmente não tem de 1kg. Eu não achei pra vender de 1kg. Só tem de 400g. E essa máscara deveria ter um pote assim, ó, desse tamanho. Porque ela é muito boa. É uma máscara de hidratação. Eu vou deixar o link aqui da resenha pra vocês conferirem lá. Tudo bonitinho, tá? Sobre a máscara. Próximo produto que eu quero trazer também, resenha pra vocês, é esse aqui, ó, Socorro Capilar da Salon Line. Gente, isso aqui também é fora de série. É muito bom. Vem dois sachezinhos... sachez não. Vem duas embalagenzinhas assim, ó. Dois potinhos de 54ml. E um é pra fazer uma equitação. Ou seja, pra passar antes de lavar o cabelo. Você passa e deixa um tempinho. E depois que você lava o cabelo com shampoo... Inclusive, eu já testei o shampoo dessa linha e é também maravilhoso. Só que eu fui tomar banho na casa da minha mãe e deixei o shampoo e o consolador lá pra ela. E aí eu acabei não trazendo a resenha pra vocês. Mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago a linha completa. Mas resumindo, você lava o cabelo com shampoo, depois que eu fiz a uma equitação. E aplica essa ampola concentrada de restauração, força e saúde para cabelos ressecados, danificados e enfraquecidos. O cabelo fica maravilhoso. Desprez que eu tenho que falar pra vocês. Vou trazer resenha pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês querem. E ó, paguei R$11,90 na caixinha. É um tratamento de choque, cicatrização dos fios, reconstrução intensa, recuperação da força, proteção UV, nutrição profunda, brilho saudável, hidratação, maciez, reparação absoluta, reposição de nutrientes. Sabe aquele produtinho BBB? É esse aqui. Vocês precisam testar também. E aqui fala assim ó, salva cabelos ressecados, quebradiços, descoloridos, coloridos, alisados, relaxados, porosos e elásticos. Lisos, ondulados, cachados e crespos. Gente, perfeito, perfeito. Essa linha eu amei, eu amei esses produtinhos. Shampoo e condicionador também super aprovado. Se vocês quiserem, trago a resenha pra vocês, beleza? Gente, o último produtinho que eu separei pra vocês. Olha, vocês não precisam pensar duas vezes. Assim que vocês puderem ir na farmácia, na perfumaria comprar, super, hiper, mega recomendo. É esse aqui ó, o Day 2, 3CM. É um spray revitalizador tudo em um. É como se fosse um cremezinho, sabe? Ele hidrata, controla o frizz, protege, desembaraça e define sem pesar. Eu uso ele como protetor térmico ou como tipo um creme pra pentear. Um finalizador, um leave-in. Tá? Ele é muito maravilhoso. Não pesa o cabelo, não deixa o cabelo oleoso. Tem um cheiro muito bom. Inclusive, ó, o meu tá bem no finalzinho. Eu já tô pra comprar outro. Esse aqui eu recebi de 3CM. Até obrigada, 3CM, por ter me enviado. Eu amei os produtinhos. E já faz muito, muito tempo que eu tô utilizando ele. Ele rende demais. E custa uma média de 15 reais. Gente, vocês precisam testar. Sério. Testem, por favor, e depois me contem o que vocês acharam. Ele é muito, muito, muito bom. Então, esses foram os produtinhos que eu quis compartilhar com vocês. Pra vocês poderem testar aí na casa de vocês. Que são produtinhos BBB que vocês vão amar. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você gosta de vídeos como esse, deixa bastante like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.